E aí vai junto, vai junto Fala aí, não posso? Fala com o senhor aí agora Ele deu uma facada ali no pescoço dele, esse senhor tentou depois de novo Eu fico aqui, eu não trabalho Que trabalho não começa, agora pega a faca Não, não precisa pegar assim também, quem tá errado é ele Quem tá errado é ele, dão milagre então Dá uma segurada, não, o senhor descosta pra mim, mão na cabeça Descosta pra mim, mão na cabeça Descosta pra mim, mão na cabeça Por favor Por favor Por favor, moço Por favor Eu vou te dar uma facada ali, ó Eu vou te dar uma facada ali, ó Tá parado, não vai me agarrar, não vai me agarrar Não, eu vou, ó Mas ele tá aí, eu vou te dar uma facada Para aí, para aí A gente chegou choveu lá Eu tô legal Eu tô legal, eu tô legal Mas não, eu tô legal, eu tô, eu tô parado Eu vou parar meu celular, só me larga que eu vou parar Agora a gente lenta Só me larga O cara tenta me matar e vocês querem par Não, eu não gemo a nada Calma, calma Calma, calma Calma, calma Não precisa enjalmar ele Olha o cara, toma uma bacada e ele pensou esse cara Você está enjalado? Não! Você está errado, cara A gente tentou fazer ele esquivar Ele tomou uma bacada, mano Tentaram matar ele Eu não acredito nisso aí, meu Isso é absurdo Racismo puro isso aí Isso é racismo puro Que loucura Ele é a vítima, cara Ele é a vítima, não sei se vocês sabem Mas quem tomou uma bacada foi ele, tá ligado? Quem tomou uma bacada foi ele Tentaram matar ele Eu não acredito nisso aí, meu Isso é absurdo Não precisa me derrubar Não precisa de racismo puro isso aí Isso é racismo puro Racismo E quem tentou assassinar ele não vai junto? O senhor também O senhor que deu uma facada nele, mano Que isso É É Eu não tô agressivo Eu não tô agressivo Eu tô sentado ali Eu tô sentado ali na frente, irmão Então ninguém vai sentado aqui Ninguém vai sentado aqui Ninguém vai sentado aqui Aquele senhor Aquele senhor tava com a faca Deu uma facada no pescoço dele Ele tentou matar Olha, ele tentou matar Mas ele é branco Ele é branco Não vai preso Ele é branco Ele é branco e não vai preso Ele que deu uma facada É, ele que deu uma facada Ele já tem um pouco Ele é branco Ele é branco Ele é branco Ele tem um pouco Ele é branco e então sempre É tudo mais Tem um succession